Música Tudo Que Eu Queria de Rafael Moura Poeta, vai aí É poeta Obrigado pelo respeito Pela consideração Tudo que eu queria agora Era ter teu abraço Tecando teu colo E trevando o laço Ficou na cidade E aqui só estamos esperando O que eu queria agora Era provar teu beijo Que você me volta Fica meu desejo Que volta de lucro Jure, eu estou gritando Vem Que a tua casa Vem aí pra mais que eu E teu abraço Só se caixa o meu Que a minha vida Da tua vida Não tem graça Sem a minha Vem Essa saudade Não me deixa viver mais Tá sofrendo Sem motivo É ruim demais Sempre que eu vou deixar Você morra Da indecisão De uma dor Tá vazia Sem ter um lugar Sinto Aquele amor Que me sinto Passado De um momento Direito Viva Tudo que vivo De um amor E vem Que a minha casa Não me fica mais Sem eu Outra Só se caixa Que eu Que a tua vida Da tua graça Sem a minha Que vem Que a minha casa Não me deixa viver mais Que a sua vida Sem que eu Que a minha casa Não me deixa Você morando Aí sozinha Vem 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 Valeu poeta Rafael Moura Grande abraço aí Marcelo Matos Direto de Portugal Pra você